Boa tarde a todos os participantes do 8º CONAP. A gente vai dar início a uma sessão pôster, sessão do eixo modelo, modelos assistenciais. E eu estou muito feliz aqui de poder apresentar a Aline Batista, o Fábio Rodrigues e o André Costa. Aline Batista é biomédica, microbiologista do Centro de Medicina Tropical do Hospital Ministro Costa Cavalcante. O Fábio Rodrigues é gerente de terapias da ACD Iberapuera. E o André Costa é diretor-geral da unidade Mater Dei de Betim, em Contagem. Eu queria parabenizá-los. Esses três trabalhos foram selecionados dentro de um sem número de trabalhos que foram submetidos pelo seu mérito. E eles vão compartilhar com a gente, para a nossa apreciação, como é que eles se conduziram, qual foi a ideia, qual foi a condução desses três trabalhos de melhoria, utilizando modelos assistenciais e estratégias para lidar com o aumento da demanda e ajuste de capacidade na pandemia por Covid-19. Eu queria, de novo, agradecer os três. Ao final da apresentação, talvez eu faça algumas perguntas. Por favor, vamos começar com a Aline Batista. Aline, o palco é todo seu. Muito obrigada, José Mauro. Obrigada pela oportunidade. Bom, falando um pouquinho a respeito, então, do nosso trabalho, com o advento da pandemia, então, nós tivemos aí um verdadeiro caos, né? Em busca de novas metodologias diagnósticas. Então, nós tivemos um mercado superlotado de métodos que foram sendo emitidos, né? Com uma grande velocidade, uma grande rapidez, de maneira a suprir essa demanda que surgiu, então, nesse ano. E aí, como nós nos localizamos num ponto estratégico, né? Foz do Iguaçu, onde foi desenvolvido esse trabalho, ele se localiza no extremo oeste do Paraná e está localizado entre fronteiras. Então, qual que é o grande desafio da nossa região? Nós temos uma mobilidade populacional muito grande. Nós temos brasileiros, turistas, né? Paraguaios, argentinos. Então, propor estratégias que pudessem estar suprindo essa demanda é um interesse, sempre foi um interesse da instituição. E foi com base nessa demanda é que nós tivemos a ideia, então, de traçar esse projeto. E como é que foi, assim, a questão da ideia? Como nós temos hoje muitas metodologias e algumas nem tão eficientes quanto outras, então, nós decidimos testar, né? Para validar essas metodologias complementares. Hoje, nós trabalhamos com biologia molecular, que é considerada padrão Moro, né? Para diagnóstico. Mas nós queríamos também ter uma certeza de estar trabalhando com um material de maior qualidade. Por isso, nós fizemos, então, a validação dos principais kits diagnósticos que nós tínhamos disponíveis no momento. Então, com base nisso, nós testamos em 46 indivíduos. Destes, nós selecionamos, né? Esses indivíduos eram todos funcionários, colaboradores do hospital, né? Destes, a gente selecionou 17 indivíduos que tinham tido resultado detectável, né? Na PCR, na RT-PCR. E 29 indivíduos que tiveram seus resultados negativados. Com base nisso, nós fizemos a coleta, então, serológica desses pacientes. E aí, verificamos em comparação com o padrão Moro, né? Com RT-PCR. E aí, com isso, nós obtivemos resultados divergentes entre um kit e outro. Então, assim, hoje, nós sabemos que a gente tem condições, então, de pesquisar imunoglobulinas IgM e IgG, né? De fase aguda e crônica. E dentre esses dois kits, né? O kit A e o kit B, nós tivemos dois resultados bem diferentes. Então, no final das contas, a gente pôde perceber uma maior performance de um dos kits. Isso foi bastante importante para a instituição. Pois, com base nisso, a gente conseguiu verificar o que apresentou melhor performance para estar aplicando como algo complementar, um diagnóstico complementar para o hospital. Isso foi bastante positivo, né? E nós também pudemos perceber, através da... Até no banner vocês vão visualizar uma foto entre a geração de lixo também entre eles. porque muitas vezes a gente não percebe, não leva em consideração isso. Mas isso é uma informação muito importante hoje para a questão de sustentabilidade, né? Então, a gente tem que verificar a questão até mesmo da geração do lixo. E nós podemos também verificar uma diferença significativa entre esses dois testes que nós testamos, né? Então, nós tivemos, com base nesse experimento, nós tivemos, então, um teste que se sobressaiu, apresentou melhor performance e, por isso, ele foi escolhido para atuar aqui no nosso meio diagnóstico como um auxílio, né? Um apoio diagnóstico. Então, nós optamos após esse estudo, então, por isso que eu acho que ele foi muito importante para a nossa instituição, porque ele, com esses dados, nós podemos selecionar algo que realmente seja eficiente. Bom, em relação ao meu banner, seria isso. Eu agradeço a palavra mais uma vez. Ok. Obrigado, Aline. Vamos dar sequência, então, para o Fábio Rodrigues. Por favor, Fábio. Boa tarde, Zé Mário. Muito obrigado pela, mais uma vez aí, muito honrado de estar aqui com vocês e por ter tido esse trabalho escolhido. Muito obrigado aí pela oportunidade de poder falar um pouquinho lá do nosso trabalho, da nossa instituição. É um cenário completamente diferente da Aline, né? Eu acho que bem a escolha dos trabalhos foi bastante estratégica e muito inteligente, exatamente para mostrar cenários bem diferentes e oportunidades de lidar com a pandemia de maneira diferente em cenários muito tratando da área da saúde, tratando de pessoas, mas com abordagens muito diferentes. Eu sou gerente de terapias da CDI Ibirapuera e a CDI Ibirapuera aqui, nós temos um cenário muito grande de pacientes no centro de reabilitação. Nós somos, hoje, 200 profissionais, terapeutas, entre fisioterapeutas, adulto, infantil e aquática. Ou seja, terapeutas ocupacionais, infantis e adultos, fonoaudiólogos, psicólogos infantis e adultos, pedagogos, musicoterapeutas, arteterapeutas e assistentes sociais. Então, nós temos aí 200 profissionais que, antes da pandemia, em março, atendiam 1.682 pacientes. Então, nos deparamos aí com uma situação bastante, apesar do cenário diferente da Aline, tão caótica quanto, ou seja, 1.682 pacientes que faziam atendimentos presenciais. São pacientes que estão em agendas fixas de terapeutas, portanto, são agendamentos recorrentes. Então, eram 1.682 pacientes fazendo cerca de 18 mil atendimentos por mês. Então, nos deparamos com essa situação. Poxa, veio a pandemia. O que nós faremos com 1.682 pacientes que faziam 18 mil atendimentos? A primeira coisa, em março, no dia 23 de março, a gente teve todos os atendimentos suspensos. A princípio, a primeira determinação institucional foi, vamos suspender os atendimentos por segurança dos profissionais e dos pacientes. Mantivemos apenas em uma estrutura, nós temos o centro de reabilitação dentro da CD, aqui em Ibirapuera, e o centro de terapias, que é uma estrutura um pouco menor, que atende originalmente convênio e particular, e o centro de reabilitação não. O centro de reabilitação, ele atende 75% do SUS e o restante convênio e particular. Então, nós vimos a necessidade de garantir o atendimento, garantir a continuidade do atendimento de alguns pacientes que eram, por exemplo, pacientes pós-operatórios, que tinham condições de se deslocar de forma segura até a instituição e que topavam ir ao atendimento. Então, esses poucos pacientes, durante o mês de março e abril, nós garantimos os atendimentos deles nessa estrutura do centro de terapias, que é uma estrutura menor, com 12 profissionais, onde nós pudemos, seguindo uma série de regras e uma série de padrões, seguindo sempre a nota técnica da Anvisa, e para isso a gente tem a nossa comissão de controle de infecção hospitalar, composta por três médicos e duas enfermeiras extremamente competentes, e que nos guiaram sempre nas melhores práticas nesse momento. E, na sequência, garantindo esses atendimentos presenciais dos pacientes que necessitavam e que eram atendimentos prioritários, vamos considerar assim, nós elaboramos uma série de vídeos, porque nós pensamos o seguinte, como é que a gente vai fazer para garantir que pacientes que estão em casa possam, de alguma maneira, ter o mínimo possível dos seus atendimentos, daquilo que era feito em terapia. Então, nós gravamos uma série de vídeos e divulgamos no YouTube da ACD. Então, pela rede social, os pacientes puderam acessar os vídeos, que eram vídeos com dicas de exercícios que se aplicassem aos mais divergentes cenários possíveis de pacientes, porque nós temos pacientes, desde pacientes crianças, bebês com paralisia cerebral, a pacientes mal formados, lesados medulares, doenças neuromusculares, mielomeningocele, ou seja, uma gama de pacientes muito grande em que nós tivemos que construir exercícios em vídeo que pudessem abarcar a todos, ou seja, beneficiar a todos de alguma maneira. Feito isso, na sequência, nós começamos, isso foi em março, abril, e lá em abril, maio, a gente começou um plano de retomada, onde nós convocamos, eu tenho, na época, nove coordenadores de reabilitação, coordenando essa equipe de 200 pessoas, nós convocamos esses coordenadores para que eles iniciassem, junto comigo, o plano de retomada, na sequência, nós convocamos 47 terapeutas, referências nossas, que seriam, e com redução de carga horária, porque esses profissionais, quando a gente suspendeu os atendimentos, ficaram em férias coletivas, a gente antecipou aí dois meses de férias para todo mundo, e o pessoal, então, esses 47 terapeutas, eles vieram com a incumbência de entrar em contato telefônico com cada um desses 1.682 pacientes que estavam em atendimento antes da pandemia, para verificar, primeiro, condições de deslocamento até a unidade, condições de segurança, vontade de retomar as terapias, e eventuais demandas sociais geradas pela pandemia. Então, esse foi o objetivo desses 47 terapeutas, mais os coordenadores, num primeiro momento. Em seguida, iniciamos a adaptação da estrutura física, a aquisição de EPIs adequados, a adequação das agendas, nós fizemos a adequação das agendas, a gente tinha agendas, atendimentos a cada 35 minutos, passamos a atendimentos a cada 1 hora, para poder ter tempo de higienização e de troca entre um paciente e outro, evitando o contato. Depois, nós passamos para agendas de 45 minutos mais para frente, em agosto. A gente fez a rediscussão do plano terapêutico de cada um dos 1.682 pacientes. Fizemos esse contato telefônico com todos eles, nem todos com sucesso, mas fizemos, então, essa programação. e toda a política de segurança institucional, desde as mais conhecidas, triagem de temperatura na porta da instituição, até uma triagem de saúde feita para o profissional da enfermagem, também na porta da instituição, com o script pré-estabelecido. E também todos os terapeutas, à medida que nós fomos retomando os atendimentos presenciais, entravam em contato telefônico com cada um dos pacientes da sua própria agenda 24 horas antes do atendimento para verificar se eles não estariam com nenhum tipo de sintoma gripal ou qualquer outro sinal que pudesse indicar risco. Então, os terapeutas também faziam isso depois da retomada. Na sequência, nós implantamos o teleatendimento para alguns pacientes que não poderiam estar presencialmente e que precisariam da terapia. E aí foi um desafio, porque nem todas as terapias são viáveis ou são passíveis de serem feitas por teleatendimento. Como eu faço uma fisioterapia, uma fisioterapia aquática, uma fisioterapia de solo por teleatendimento. É algo que não é viável, mas nós estruturamos o teleatendimento de maneira a determinar quais seriam os procedimentos dentro daqueles protocolos terapêuticos que os pacientes tinham para determinar quais seriam os procedimentos e os atendimentos passíveis de serem realizados por telemedicina. E a gente teve um resultado inesperado, tanto do ponto de vista dos profissionais, aí a gente tem um NPS desse procedimento do teleatendimento, e o resultado foi bastante positivo e inesperado, tanto que ele continua e nós não pretendemos mais acabar com ele, mesmo com tudo voltando ao normal, vamos assim considerar. Então, a nossa retomada de atendimento presencial, ela foi 25% da capacidade em junho, depois nós passamos para 30% da capacidade em julho, evoluímos para 40% em agosto e para 75% em setembro. 75% significa que nós evoluímos para um cenário de horários a cada 45 minutos, com cerca de 1.300 pacientes enquadrados. Vocês podem perguntar, e os outros 362? Os outros 362 são pacientes que estavam em processo de alta da reabilitação ou que desistiram do tratamento, nós tivemos um percentual de mais ou menos 5% dos pacientes que desistiram num primeiro momento e que agora estão voltando a retomar o contato com a gente e pedindo para retomar as terapias. Então, a gente está fazendo todo um planejamento para que isso seja feito de maneira segura e adequada também dentro da questão de segurança para os pacientes. E como resultado disso tudo, nós tivemos aí um... Lá no começo eu disse que nós fizemos o levantamento de necessidades e demandas sociais geradas pela pandemia, nós conseguimos uma doação importante de cestas básicas que nós conseguimos entregar para esses pacientes, para todos os pacientes que demonstraram ter tido algum tipo de dificuldade durante a pandemia, dentro daqueles 1.682. E nós conseguimos... E dentro dos resultados, quando eu enviei o resumo do pôster, a gente não tinha tido pacientes ainda dentro do centro de reabilitação com teste positivo para COVID. Hoje nós temos quatro. Quatro pacientes que testaram positivo para COVID, mas que foram devidamente afastados, seguindo a nota técnica da Anvisa. Os profissionais tiveram todos os cuidados necessários para que isso não se espalhasse. Então, nós tivemos bons resultados, tanto do ponto de vista da segurança e da prevalência do COVID, quanto da realização dos atendimentos e do benefício aos pacientes que precisavam ser atendidos durante o período. Muito bem, Fábio. Parabéns. Excelente trabalho. Depois eu... Você já respondeu algumas perguntas minhas, mas depois a gente explora um pouquinho mais. Excelente iniciativa, um exemplo de retomada brilhante num equipamento de saúde diferente de um hospital. Vamos ouvir agora o André Costa, do Mater Dei. André, você com a palavra. Obrigado. Obrigado, Zé Mauro. Boa tarde para todos aí. Fábio, Aline, os colegas aí, já parabenizá-los aí também por, felizmente, estarmos juntos aí nesse momento. É um prazer para a Rede Mater Dei participar desse momento. André, fala um pouquinho mais alto ou aumenta o volume do microfone? Ver se vocês estão... Se melhorou um pouco? Bom, eu vou continuar aqui. Qualquer coisa vocês podem me interromper. Eu vou falar aqui um pouco sobre o projeto. O título desse projeto se chama Projeto Inspirar. Foi um projeto de desenvolvimento de respiradores que foi capitaneado pela Rede Mater Dei em conjunto com a FIEM, que é a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Então, acho que não custa repetir, mas nós sofremos aí ao longo de toda a pandemia uma escassez muito grande de insumos, desde materiais até medicamentos. e acho que o grande vilão dessa escassez sempre foram os grandes vilões sempre foram os respiradores pela complexidade do insumo, pelo seu alto custo e o Brasil, particularmente, porque é uma indústria muito pequena, a gente depender muito de importação para isso e aí não só o mundo inteiro estava comprando, a importação ficou muito dificultada pela escassez aí de transportes e movimentação. e num cenário em que várias pessoas estavam se dedicando a querer ajudar, contribuir, várias empresas querendo se organizar para doar de uma forma efetiva e não ver o seu dinheiro indo para o ralo em escândalos, vários procuraram a FIEM, que é a Federação das Indústrias, e a FIEM procurou a Rede Mater Dei para que fizesse uma curadoria e uma consultoria para apoiar em onde investir parte desse recurso e parte dela seria dedicada ao desenvolvimento, a incentivar o desenvolvimento de respiradores. Então, a nossa equipe de terapia intensiva junto com a nossa equipe de engenharia clínica, nós recebemos mais de cinco empresas que não eram do ramo da área médica, mas que se voluntariaram, se apresentaram como capazes para desenvolver respiradores. E recebemos, assim, vários modelos diferentes num primeiro momento de protótipos, a gente até, a Anvisa até soltou notas separadas para esses tipos, mas os primeiros chamados apertadores de ambu, eram quase como máquinas que apertavam os ambus até respiradores mais tecnológicos, e essa empresa chamada TACOM, que é uma empresa de tecnologia de Minas Gerais, que hoje é especializada em automação de transportes, brilhante, rápida, desenvolveu uma válvula totalmente automatizada, então uma válvula proporcional, que é o coração do respirador. A tecnologia de automação nos apresentou um protótipo inicial muito simples que prometia uma altíssima usabilidade em interação com os usuários. E foi essa iniciativa que nós optamos por investir tempo, recursos, então nossa equipe de fisioterapia, de terapia intensiva, de engenheiros clínicos, em conjunto com o time da Universidade Federal de Juiz de Fora também, que estava em parceria conosco, de reuniões muito recorrentes, quase que diárias, junto com a equipe de tecnologia da TACOM, e conseguimos, felizmente, em um tempo muito rápido, em menos de 30 dias, fazer um primeiro modelo, que foi extremamente simples, mas completamente usável, que a gente testou nos primeiros pulmões artificiais, ele funcionou perfeitamente no formato de ventilação controlada por volume. E aí, esse foi o momento que a gente comemorou, e a partir daí vamos a falar, isso aqui vai dar certo, isso aqui nós podemos caminhar. E os próximos 50, 60 dias, ao longo de maio e junho, foram os meses mais intensos, o início de julho, foram feitos testes em enxergaramento com a nossa equipe, depois, todos os passos obrigatórios da Anvias, nos laboratórios certificados para poder passar por todos os testes desde os testes de segurança elétrica até as validações mesmo de... Conseguimos homologar junto com a TACOM um ventilador no final de julho, então, um ventilador que tem os modos de controlado por volume, controlado por pressão, ele só não tinha até então o modo de pressão de suporte, que é o PSV, porque ele é um pouco tecnicamente mais difícil pela sincronia, mas um ventilador completamente amigável, compacto e seguro, porque passou no excesso da Anvisa extremamente barato, então, essa parceria indústria com a rede Mater Dei e a rede pública, que foi a Universidade Federal de Juiz de Fora, permitiu com que várias forças se dedicassem e em ciclos quase que diários de feedback, de controle, a gente conseguiu desenvolver um modelo que foi... Tudo promete ser algo de muito sucesso. Ele é compacto, ele hoje já tem um modo de pressão de suporte, na época da confecção do posto ele ainda não tinha, e acho que uma das grandes diferenças dele é que essa automação toda da válvula que foi desenvolvida pela TACOM permite com que esses novos módulos sejam instalados apenas com a atualização do software, sem você ter que entrar dentro do aparelho e fazer e colocar nenhum tipo de novo dispositivo. Pensando ainda no COVID, ele tem outras duas funcionalidades que são inovadoras, vamos dizer assim, disruptivas, que é uma válvula de exaustão em que todo o ar expirado não é devolvido para o ambiente, ele pode voltar e ser canalizado para um sistema para a gente tentar, caso ele fosse usado dentro de um hospital de campanha, dentro de um lugar que não tivesse controle adequado de exaustão, que todo o ar expirado, ou seja, um ar potencialmente contaminado com COVID fosse direcionado para uma tubulação específica, e um segundo mecanismo que é um centro de controle e monitoramento, que é uma central única, que permite que um intensivista, seria como se fosse uma central de controle de monitores, mas de parâmetros ventilatórios para que ele pudesse controlar mais de 20, 30 ventiladores ao mesmo tempo e acompanhar os parâmetros desses ventiladores. A central de controle e monitoramento está em fase de homologação, nós estamos trabalhando inclusive junto com eles para poder testar a usabilidade, existe uma dúvida se uma central de controle e monitoramento poderia ser só de visualização, se a gente poderia permitir que ela altere os parâmetros, porque isso poderia até infringir alguns barreiros, mas acho o grande impacto dessa proposta é como que a gente conseguiu direcionar esforço para uma empresa que não era do ramo da saúde para trabalhar, vamos dizer assim, uma metodologia reversa, ela partiu do input do que o intensivista precisa e não da maquinaria em si, não só da parte de engenharia, ela partiu do que o intensivista, do que o terapeuta precisa para poder ter um desenvolvimento rápido e focado, ele não tem algumas funcionalidades, não mede, não faz algumas pausas para poder medir a complacência, ele ainda não tem esse recurso, mas foi exatamente poder direcionar o que ele precisa num momento crítico, provavelmente permitiu que ele fosse desenvolvido num tempo tão rápido e por último para fechar com um custo extremamente baixo, hoje já foram 1.500 unidades produzidas, compradas pelo governo para distribuir para a rede pública, mas tenho certeza que até do ponto de vista comercial ele vai vir menos de um quarto e um quinto do preço dos principais ventiladores comerciais de mercado. uma breve introdução e depois a gente pode trabalhar com mais perguntas. Sensacional, André, parabéns para você, para todos os envolvidos, academia, indústria, na TV, bom, então assim, parabéns a todos, foram iniciativas, como acho que o Fábio colocou muito bem, a comissão científica acabou selecionando um espectro de iniciativas que abrangem Paraná, com um setor de diagnóstico, que a Aline conseguiu ter resiliência no sistema dela ali e adaptar novos testes para a COVID, checando que testes poderiam ser complementares ao PCR, usando uma sorologia que fosse confiável. Temos um exemplo de São Paulo, de um sistema de reabilitação, mistro hospitalar, com estratégias de retomada que foram uma lição para a gente, uma aula de retomada pós-pandemia e como lidar com a questão de você ter que afastar os pacientes que exigiam, que necessitavam um tratamento presencial, usando recursos de teleatendimento. Um exemplo de Minas, que foi esse aqui que o André acabou de colocar, que realmente é um exemplo de como a coparticipação, a parceria do setor privado, da academia, do setor público, das universidades públicas, de um hospital privado, conseguem lograr êxito em soluções com custo baixo e rapidez. Eu queria aproveitar, então, só para usar o nosso resto de tempo, Aline, deixa eu perguntar uma coisa para você, esse teste você acabou usando depois no teu hospital em Pós-Iguaçu só para triagem ou você acabou usando também como diagnóstico em substituição RT-PCR? Me parece que são coisas complementares, não substituem um ao outro. Isso é uma coisa, a outra coisa é, ainda que a sorologia marque uma exposição passada ao vírus, isso exige um tempo, isso exige um tempo de 7 a 10 dias, alguns falam até mais de 15 dias. Você levou em consideração quando você fez esses testes, você avaliou contra pacientes com resultado positivo pelo RT-PCR, mas você avaliou o tempo que eles tiveram de doença e depois, quando você resolveu aplicar na tua prática, você considerava, levava em consideração esse aspecto de tempo após sintomas? Obrigado. Aqui nós não substituímos o RT-PCR, ele continua com o padrão ouro, então assim, só para que vocês possam entender um pouquinho da dinâmica do hospital. Nós temos, então, como primeiro teste a ser aplicado, o RT-PCR. Para aqueles pacientes onde nós temos negatividade deste teste, então aplica-se a sorologia. e aí é acompanhado esse resultado. No projeto que nós fizemos, esses pacientes que foram considerados os positivos, a sorologia foi coletada após 15 dias ou mais, porque não são todos do mesmo dia. Eu selecionei alguns pacientes, alguns colaboradores que contribuíam para a nossa pesquisa de validação, mas todos eles já tinham mais de 15 dias para que a gente possa levar em consideração o tempo de soroconversão, para que a gente não tenha esses empecilhos na hora de fazer análise. como comentei, então, a metodologia de teste rápido nós utilizamos ela como complementar, então sempre que a gente tiver o direcionamento clínico para RT-PCR nós damos a preferência para ele, só que nós utilizamos muito como teste de triagem para sintomáticos também, principalmente em exames periódicos, como aqui nós temos a Itaipo Binacional e o investimento é... Então você está testando nos colaboradores também, não só em pacientes? Não só em pacientes, nós utilizamos para tudo, né? Então, esse, na verdade, o grande X da questão, né, que nós começamos, o porquê que a gente despertou isso em nós para fazer essa validação é que hoje nós temos no mercado testes que dizem nas suas bulas que tem uma sensibilidade, que tem uma especificidade X, né, quando na prática a gente não consegue ter esse mesmo resultado, né? Então, para que a gente pudesse garantir que aqueles testes, eles sim, de fato, possuem um bom desempenho, então nós partimos para esse estudo, para fazer esse levantamento, e aí o que que nós descobrimos com isso, que um dos testes a sensibilidade dele era tão pequena que nós tínhamos pacientes, né, tínhamos colaboradores que sim, tinham presença de GG positivo, mas ele não era capaz de detectar por conta dessa perda de sensibilidade, então isso para nós é muito importante porque nós utilizamos ele na nossa prática tanto com pacientes sintomáticos e assintomáticos também. Vocês conseguiram mostrar a importância de ter um laboratório diagnóstico de apoio, inclusive com foco até em fazer pesquisa rápida, né, pesquisa aplicada. Sim, sim, com certeza. Excelente iniciativa, um belíssimo exemplo, uma bela contribuição para assistência, para modelos assistenciais, para retomada, para testagem de colaboradores, parabéns de novo, Aline, para você e para o seu time. para o Fábio, Fábio, eu queria te fazer algumas perguntas, algumas você já respondeu. Eu ia perguntar quantos pacientes tinham desenvolvido a doença, de quantos atendimentos, você falou que nenhum, mas agora são quatro, quatro de um total de? 1.682 que nós tínhamos antes da pandemia, mas que efetivamente retornaram em torno de 1.300. 1.300, a tua perda foi muito baixa, isso dá uma dimensão de quão exitoso foi o teu projeto. Eu perguntei aqui quando eu li o teu resumo do Abstra, do pôster, eu coloquei aqui, me dê dados do teleatendimento, quantos teleatendimentos você fez? Você já me falou que não são todos os elegíveis, mas dentro dos elegíveis você teve um bom alcance? Tive, tive sim, Zé Mauro, a gente teve de abril a novembro, nós fizemos 1.586 consultas médicas e 775 atendimentos de terapia, então totalizou 2.361 atendimentos via teleatendimento e eles continuam, e eles continuam com tendência de aumentar até agora, porque a estratégia, como disse para você, foi selecionar atendimentos passíveis de serem realizados por telemedicina, por teleatendimento que são alguns atendimentos da FONU, algumas orientações pós-operatórias da fisioterapia, alguns atendimentos de pedagogia, de psicologia, a maioria deles, então, e nós fizemos aí um Net Promoter Score do teleatendimento lá no início dos profissionais, porque essa é a nossa preocupação, como é uma modalidade de atendimento até então inédita para nós, ou seja, como é que os profissionais estariam se sentindo em relação a isso? A gente teve um resultado que eu considero para um primeiro momento e para um procedimento nunca antes feito, um resultado bom foi de 73 o nosso NPS entre os profissionais. Isso dos profissionais, dos pacientes, você fez também? Dos pacientes a gente não chegou a fazer ainda, mas está em andamento tanto do teleatendimento quanto dos vídeos. Legal, bacana. Você tem ideia de quantos acessos dos vídeos? Tenho, a gente tem, foram de 30 de março para frente, o primeiro vídeo foi publicado em 30 de março, nós publicamos 19 vídeos. Para você ter uma ideia, a gente tem 6.570 seguidores do canal ACD YouTube, mas nós tivemos 16.556 acessos aos vídeos, então isso atingiu aí, e dentre esses 527 likes, mas os 16.556 acessos com diversos comentários e diversos contatos conosco, perguntando dúvidas, como é que eu faço isso, como é que eu melhoro aquilo, e se eu quiser fortalecer mais aquilo, e se eu quiser mexer mais nisso, então a gente aqui de um público... Você não tem um dado quantitativo de NPS, mas você tem um dado qualitativo, né? Sim. Ô, Fábio, eu anotei aqui também nos meus comentários, você já me adiantou, eu fiquei imaginando, a reabilitação remota, ela traz desafios incríveis, né? É uma coisa que costuma, que a gente aprendeu a fazer presencial. Algumas você já comentou, e algumas são impossíveis de vencer a barreira, mas na experiência de vocês, qual foi o maior desafio que você entende que foi fazer reabilitação remota? Eu imagino que um desafio não é intransponível, tanto que você vai deixar o atendimento remoto como uma coisa perene depois, né? Mas qual foi o maior desafio? O atendimento remoto, ele tem a grande vantagem de você poder fazer alguns procedimentos, por exemplo, um procedimento que é clássico lá dentro da terapia ocupacional, por exemplo, são orientações de atividade de vida diária que a gente faz. Isso era totalmente presencial. A gente viu que é um procedimento que dá pra fazer presencial, aí o cara continua em casa, eu vou lá e, pelo teletendimento, verifico na casa dele como ele tá fazendo, ou seja, é até mais rico do que ele simular no ambiente dentro de terapia, e depois ele volta pro ambiente de terapia presencial, e a gente consegue dar continuidade a isso. Mas o maior desafio, sem sombra de dúvidas, depois de adaptar os procedimentos a teleatendimento, foi o de, como eu te falei, o nosso público centro de reabilitação é um público de 75% SUS e famílias, são famílias de, muitas delas com muita dificuldade social. Então, a maior dificuldade foi conexão, ou seja, eu tenho que garantir de alguma maneira que aquele paciente consiga se conectar. Então, nós fizemos todo um trabalho prévio de verificação de também na seleção dos pacientes que a gente poderia beneficiar com esse tipo de atendimento, quais eram os pacientes que teriam condições de se beneficiar. Ou seja, e aqueles que teriam condições e que estavam com dificuldades, a gente orientou, então, todo o nosso serviço de agendamento tem um script preparado quando ele entra em contato com um paciente pra agendar o teleatendimento, ele já tem esse script com toda a orientação de conexão, com o que ele precisa ter, pelo menos, se for a fisioterapia e uma orientação pós-operatória, por exemplo, de que ele precisa ter lá as vestimentas confortáveis e assim por diante. Então, o desafio maior, com certeza, é a condição social em que o paciente vai estar inserido pra fazer essa camiseta. Legal. Muito bom, Fábio. Parabéns de novo pra você, pra todo o pessoal da ACD. E a prova maior de que isso foi tão exitoso é que vocês vão guardar essa linha de cuidado de teleconsulta como uma coisa pra tratamento futuro, né? Vocês vão incorporar isso provavelmente na prática nova, nesse novo normal aí, que é uma coisa tão batida, mas esse é um exemplo de que realmente vai ter um novo normal, né? Muito bem. Sem dúvida. Ela tá incorporada. Legal. Obrigado. André, vamos lá, André. Pô, fantástico. Eu anotei algumas coisas aqui. A primeira é assim, você já me deixou claro como é que foi possível desenvolver um ventilador desse pote com essas capacidades em tão pouco tempo, em menos de um mês, né? Mas eu perguntei aqui, como é que você conseguiu? Quantas pessoas envolvidas? Quanta carga de trabalho? Quantos ciclos de desenvolvimento, como você falou aí, né? Foram... Acho que você poderia explorar um pouquinho mais pra gente. E outra é, como é que vocês conseguiram que a Anvisa em menos de dois meses aprovasse o projeto, né? Isso realmente foi uma coisa... Certamente teve a pressão da pandemia e certamente houve um convencimento de ser um bom projeto, né? Quer começar explorando isso? Depois eu tenho mais umas perguntinhas técnicas. Claro, Zé. Bom, eu acho que assim, o grande... A chave... Claro que não existe um único fator que permitiu com que o projeto fosse tão rápido, né? Assim, eu conseguiria listar aqui se eu fosse pensar e tivesse que, assim, dar nome aos culpados da coisa ter sido tão rápida, assim, em primeiro lugar, isso que você falou, assim, existe uma motivação e muita gente focada em fazer a coisa acontecer, né? O segundo, obviamente, um financiamento, né? Assim, tinha a Federação das Indústrias que estava financiando o projeto e conseguiu colocar gente dedicada a trabalhar com isso. Nós estávamos, particularmente, ao longo do mês de abril, em uma época em que Belo Horizonte foi uma cidade pouco afetada pelo Covid durante o mês de abril e as coisas já estavam fechadas. Então, a gente ainda tinha, vamos dizer assim, capital humano em condições de trabalhar e de se dedicar a isso. Mas acho que tem dois pontos, três pontos muito importantes que eu gostaria de dedicar. O primeiro, apesar de a gente não ter, no início, colocado nenhum nome específico, foi uma metodologia ágil, muito clara que foi utilizada. A gente tinha ciclos de feedback diários. Me lembro claramente o nosso coordenador das unidades de terapia intensiva e falou, olha, essa curva aqui de volume não está batendo, isso que não pode ser real. Vocês se organizaram uma tribo com vários squads? Não foram vários, a gente tinha um squad único, praticamente, é isso que eu estou dizendo, era um squad único que a gente reuniu a equipe de engenharia clínica, terapia intensiva e fisioterapia do Mater Dei, junto com a equipe de engenheiros da TACOM. Então, a gente fazia um feedback duas, três vezes por semana, apresentava como que estava o ventilador, eles iam no hospital, testavam nos nossos pulmões artificiais e a gente tinha, às vezes, alguns feedbacks, olha, essa curva aqui não está certa, precisa resolver isso. No dia seguinte, a gente já tinha que voltar lá e sentar e já tinha uma resposta para aquilo. Nós precisamos mudar a configuração de um alarme ou da mudança do controle de pressão em dois dias, o software já estava atualizado com isso. Então, o primeiro ponto é a gente ter utilizado uma metodologia ágil, incluindo sábado e domingo. O segundo ponto, eu acho que é a incrível capacidade da Tacom. Eu fiquei muito impressionado com a capacidade deles de desenvolver uma válvula e como que tudo para eles era muito simples, soava muito simples. Então, nós pedíamos alguns ajustes e em um, dois dias a equipe de engenheiros de software e de automação deles conseguia de uma forma muito rápida implementar essas mudanças porque eles já tinham um parque tecnológico baseado em Itajubá já montado para as outras coisas que eles já trabalham que são na área de automação de transporte. E, por último, eu acho que uma coisa que ajudou na agilidade foi a gente começar com, eu falei isso um pouco na apresentação, começar com o input e começar pensando no profissional de fisioterapia e no profissional médico lá da ponta o que é essencial e o que pode ficar de fora. perguntar para ele o que não precisa também foi muito relevante para a gente poder dedicar tempo naquilo que realmente fazia diferença no início. Então, acho que são os três fatores que acho que se uniram para poder garantir esse tempo. Podia ter sido mais rápido, a Anvisa pediu alguma coisa ou a Anvisa foi o tempo natural dela de cinquenta e poucos dias ou ela pediu algo mais para vocês? dos primeiros vinte e nove dias que foi o primeiro protótipo que já inclusive nós conseguimos ventilar um suíno na faculdade de veterinário da UFMG até os próximos vinte, trinta dias foram ajustes finos que eram absolutamente necessários. Os últimos trinta dias com a Anvisa nós tivemos nós ficamos assim impressionados por um lado impressionados com o nível de detalhe que a Anvisa se preocupa com para garantir obviamente eles estão dando um selo de segurança de um dispositivo que a partir de hoje pode ser realmente utilizado para ventilar qualquer ser humano no país mas nós tivemos alguns atrasos sim com relação a esse selo aqui tem que estar na horizontal precisava estar na vertical e isso tem que entrar com um novo protocolo isso demora uma semana não teve sim exatamente acho que assim dava do ponto de vista assim estritamente técnico do que que era no dia em meados de maio ao que ele era na entrega final em julho nós tivemos poucos ajustes de melhorias de segurança comparados com os primeiros 45 dias ele compensa ele compensa a fuga de ar não ele dá para fazer ventilação invasiva neste o primeiro ele compensa a fuga de ar sim ele faz esse cálculo mas ele não foi inicialmente adaptado ele tem ele funciona em modo acesso controlado então ele tem driver de para quem não não é da área médica né vou falar bem mas ele consegue perceber que o paciente está inspirando e jogar o ar sincronizado se eu puxar o ar ele responde responde sim ele não vai brigar com o paciente ele compensa para aquela fuga toda da máscara não não foi desenhado para isso no momento da da publicação do pôster não tá agora este que é o módulo que está sendo instalado agora é uma coisa relevante está em fase final de homologação pela Anvisa porque a Anvisa pode homologar as funcionalidades separadas então ele é homologado por controlado com volume controlado com pressão e nesse o ventilador desse para atender não só a covid mas qualquer insuficiência respiratória no Brasil você tem a plasticidade de poder atuar na emergência em ventilação invasiva na cena intensiva ou em outros setores ia ser muito bom bom eu sou da segurança e sou intensivista então você sabe vou fazer mais uma pergunta para você vocês fizeram teste de usabilidade testando human factors quer dizer interação homem-máquina com medida de resposta de propensão a erro de aplicar um botão errado ou setagem dos parâmetros que pudessem ser confundidos esse tipo de abordagem excelente pergunta viu Zé Maricel isso é primordial que isso é inclusive hoje um dos motivos pelos quais as pessoas escolhem um dos posos em relação a outro às vezes que são tecnicamente equivalentes não foi feito ainda nenhum teste de usabilidade formal além do teste de usabilidade que é exigido pela Anvisa para homologação então esse sim foi feito então que na verdade é praticamente um relatório de pessoas que fazem o teste em fumo artificial e respondem a perguntas rápidas mas na Universidade de Itajubá lá eles têm um laboratório de usabilidade não sei se você conhece mas um laboratório espetacular e agora no próprio mês de novembro já vamos começar um teste muito mais robusto de usabilidade para poder ter esses relatórios porque a ideia mesmo da Tacone do Projeto Inspirar é que isso se sustente para além do Covid por ser realmente um desenvolvimento nacional que possa ser perene último André prometo quando você lança uma droga você faz um estudo de um RCT para ver a eficácia da droga legal fase 3 tem a fase 4 do estudo que ninguém faz que é o estudo de mundo real que são estudos dos registros para ver se a droga aí começa a aparecer mais efeito colateral aí você usa muito mais a droga e aí você vê que a efetividade às vezes é diferente da eficácia você já tem ideia quantos aparelhos estão por aí rodando em termos de satisfação dos físios se tem efeito colateral se dá barotrauma se os caras estão deixando o paciente ventilar há bastante tempo rapidamente para fechar Olha ainda não tenho esses dados mas isso felizmente está pensado e foi discutido junto com a equipe acho que você está coberto de razão compartilhe muito dessa sua angústia a gente bota droga dispositivo material no mercado baseado em estudo fase 3 e depois que a coisa roda fora do ambiente controlado as pessoas esquecem um pouco do que está acontecendo então a gente já tem 180 locais do estado de Minas Gerais tem até um dispositivo em São Paulo que está em Santa Marcelina todos eles estão controlados registrados os treinamentos estão em monitoramento e todos os pacientes que estão sendo ventilados estão sendo registrados e fazer exatamente estudo fase 4 eu antecipo pessoalmente algumas dificuldades mesmo dentro dos RCTs dos estudos fase 3 estudos de ventilação são extremamente complexos para a gente conseguir ter eu tenho muita certeza que a gente não vai ter dados robustos sobre a gravidade dos pacientes todos para poder fazer os ajustes todos mas certamente danos eventos adversos tudo isso relacionado à segurança do paciente está sendo acompanhado até porque todos os engenheiros fisioterapeutas da TACOM estão acompanhando a utilização em tempo real por causa de manutenção e pelo período obrigatório de vigilância posso colocar em mercado eu espero poder voltar no CONAP do ano que vem ou até antes no primeiro semestre que a gente consiga para publicar realmente um registro do que aconteceu com os primeiros pacientes que utilizaram esse ventilador e quem sabe que isso alavanca muita indústria nacional para desenvolver novos equipamentos muito bom André de novo pessoal parabéns Aline parabéns Fábio parabéns André vocês e suas equipes ajudaram muita gente vocês fizeram um excelente trabalho vocês se adaptaram em modelos assistenciais novos usando tecnologia usando recursos humanos usando processos com metodologia e vocês estão de parabéns fizeram um grande trabalho e estou muito feliz aqui de participar dessa mesa de pôster e está mais do que compreensível porque o trabalho de vocês estão selecionados entre os três melhores dessa sessão de pôster de novo meu muito obrigado e que tenhamos um grande CONAP aí para a gente protejam-se obrigada até mais um abraço até mais tchau tchau e aí e aí